Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijar sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijar sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo É o Marcelo Colosinho Mata Fazenda Lorena Hipódromo Pacuri Aí é nós papai Tamo junto Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando que é fácil Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijar sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijar sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo E a sofrência que você quer Homem papai Marlan se morreu Reino da Rocha Marlan se morrendo a rocha Falando em sentimento A gente brigou Joguei tudo pro alto Pali besteiras Briguei com você Meu coração anda angustiado Entrei no meu carro Fui dirigindo na contramão O guarda me parou Embriagado Me deu uma multa e chamou a atenção E tudo isso foi por causa dela Eu já tomei essa decisão Não vivo sem ela Eu vou fazer uma ligação Atende aí bebê Sou eu ligando de novo Já tomei eslovo e já tomei um louco O álcool abriu meu coração O álcool abriu meu coração Atende aí bebê Sou eu desesperado Confesso que fui o culpado Mas quero te pedir perdão Salão Scência E tudo isso foi por causa dela Eu já tomei essa decisão Não vivo sem, eu vou fazer essa ligação Atende aí bebê, sou eu ligando de novo Já tomei slow e já tomei um louco O álcool abriu meu coração Atende aí bebê, sou eu desesperado Confesso que fui o culpado Mas quero te pedir perdão Atende aí bebê, sou eu ligando de novo Já tomei slow e já tomei um louco O álcool abriu meu coração Atende aí bebê, sou eu desesperado Confesso que fui o culpado Mas quero te pedir perdão Eu não tinha viagem de estudo de gravações Meu patrão Mário João e tamo junto E nas teclas meu oeste do P10 Aquele abraço parceiro, tamo junto Abração meu parceiro Silvão Coutrinho O Bombó e a sua loja online, papai, se mora Meu parceiro Galego, aquele abraço papai, se mora É mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração, mexe com isso Não esquece essa menina Vou seguir a vida E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem no topo Da mão caiu o copo Doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu Oh, se doeu A cada passo foi doendo mais Disfasei e fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás Meu parceiro DC Design Onde vai com os amigos? Meu parceiro senhor O bairro doutor aqui na paz com você Tamo junto É mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração, mexe com isso Não esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem no topo Da mão caiu o copo Doeu Doeu Oh, se doeu De encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu Oh, se doeu A cada passo foi doendo mais Desfasei e fingi que tanto faz Doeu Oh, se doeu De encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu Oh, se doeu A cada passo foi doendo mais Desfasei e fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás RR de juntações Eu passei no cardinho Com moral da índia do amor Portal do Arrocha É nome de Arena Mix E ótica Ferreira Minha amiga Beth Aquele abraço Arrocha Fala assim Vou fazer ao vivo pra você Eu quero ver Eu quero ver Na minha cara Você dizer Que tudo acaba Pago pra ver O minha cara tapa Como você treme na base Se eu falar de amor Eu quero ver Na minha cara Você dizer Que tudo acaba Pago pra ver Com minha cara tapa Como você treme na base Se eu falar de amor Mas deu aparecer de novo Na sua vida Pra essa raiva toda Desaparecer Um beijo Pobado Pra o seu coração Dá o braço A torcer Mas deu aparecer de novo Na sua vida Pra essa raiva toda Desaparecer Um beijo Pobado Pra o seu coração Dá o braço A torcer Um beijo Pobado Pra o seu coração Dá o braço A torcer Um beijo Pobado Pra o seu coração Dá o braço A torcer Eu quero ver Na minha cara Você dizer Que tudo acaba Pago pra ver O minha cara tapa Como você treme na base Se eu falar de amor E eu quero ver Na minha cara Você dizer Que tudo acabou Pago pra ver O minha cara tapa Como você treme na base Se eu falar de amor Mas deu aparecer de novo Na sua vida Pra essa raiva toda Desaparecer Um beijo Pobado Pra o seu coração Dá o braço A torcer Beijo Pobado Pra o seu coração Dá o braço A torcer Esse é o marrom Se morrendo a rocha Falando em sentimento A rocha Papai Ela me bloqueou no WhatsApp Na sua rede social E eu querendo me explicar E ela não me dá moral Eu tô tão mal Eu tô tão mal Tava sem alternativa Para ela me ouvir Eu tô tão mal Eu tô tão mal Eu já sei o que fazer Quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Ele tá na sua porta Volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Ela me bloqueou no WhatsApp Na sua rede social E eu querendo me explicar E ela não me dá moral Eu tô tão mal Eu tô tão mal Tava sem alternativa Tava sem alternativa Para ela me ouvir Eu tô tão mal Eu tô tão mal Eu já sei o que fazer Quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Gritar na sua porta Volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Marlon Silva O rei da rocha Falando em sentimento Bora para o Júnior Vamos falar de sentimento com ele O rei da rocha Marlon Silva Silva na papai É tá bem difícil me acostumar A parte mais fácil é conseguir chorar E a impossível vai Se deixa de te amar Você deixou o vácuo no meu coração Mas pra mim não tinha outra opção Te perdoar não dá Você feriu A pessoa que mais te amava Te esquecer Seria mais fácil se eu tivesse raiva Só que nem sei eu consigo ter Que fez escolha errada Foi você Quando traiu A pessoa que mais te amava Você feriu Seria mais fácil se eu tivesse raiva Só que nem sei eu consigo ter Mas entre o amor próprio e você Escolhe te perder Você deixou o vácuo no meu coração Mas pra mim não tinha outra opção Te perdoar Te perdoar não dá Você feriu A pessoa que mais te amava Te esquecer Seria mais fácil se eu tivesse raiva Só que nem sei eu consigo ter Só que nem sei eu consigo ter Que fez escolha errada Foi você Quando traiu A pessoa que mais te amava Você feriu Seria mais fácil se eu tivesse raiva Só que nem sei eu consigo ter Mas entre o amor próprio e você Escolhe te perder Não aguarde seu abraço pra você Divide comigo Me beija que eu te beijo Vamos juntos correr esse risco Me acorde com o sorriso de manhã Deixa a cama bagunçada E organiza o meu coração Me deixa fazer parte da sua vida Que eu entrego a alegria De bandeja em suas mãos Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga E vai suar a mão A gente vai ficando Vai se apegando O amor vai crescendo Lá no coração Deixa o abraço encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga E vai suar a mão A gente vai ficando Vai se apegando O amor vai crescendo O amor vai crescendo Lá no coração Não aguarde seu abraço Não aguarde seu abraço pra você Divide comigo Me beija Me beija que eu te beijo Vamos juntos correr esse risco Me acorde com o sorriso de manhã Deixa a cama bagunçada E organiza o meu coração Me deixa fazer parte da sua vida Que eu entrego a alegria De bandeja em suas mãos Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga E vai suar a mão A gente vai ficando Vai se apegando O amor vai crescendo Lá no coração Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga E vai suar a mão A gente vai ficando Vai se apegando O amor vai crescendo Lá no coração Abração especial Meu maestro P10 Que ele abraço parceiro M.I.I.S. Tudo em gravações Meu parceiro Mário Júnior Meu parceiro Nilton Carrocinha Fintibum Almir Sousa Lá no Cédoca Aquele abraço meu parceiro Você já não me ama como me amava Meu toque não deixa mais a sua pele arrepiada Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você tá em outro mundo Olhos fechados e o gemido Quase mudo Quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor pra gente Fazendo amor pra gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor pra gente Fazendo amor pra gente Você não fala mais O meu corpo sente Você já não me ama como me amava Meu toque não deixa mais a sua pele arrepiada Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você tá em outro mundo Olhos fechados e o gemido Quase mudo Quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor pra gente Fazendo amor pra gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor pra gente Fazendo amor pra gente Você não fala mais O meu corpo sente Portal do Arrocha É nome de paredão, coroa, pancadão Meu parceiro Nato Torres Lá em Paulo, São Paulo Continua ver papai Tava de boa sem me preocupar Tava saindo e bebendo sem ninguém pra amar Nem precisava da satisfação Era o playboy das vaquejade Eu sei que tem alguém aí na sua mente E do nada ela apareceu Nem me conheço, já não sou mais eu Conhecendo o meu coração Ele não vale nada Abaixou a guarda e ela me acertou E agora tô agarrado nesse tal de amor Ele disse que não chonava e agora chonou Ele disse que não chonava e agora chonou Tava de boa sem me preocupar Tava saindo e bebendo sem ninguém pra amar Nem precisava da satisfação Era o playboy das vaquejade e do paredão E do nada ela apareceu Nem me conheço, já não sou mais eu Conhecendo o meu coração Ele não vale nada Abaixou a guarda e ela me acertou E agora tô agarrado nesse tal de amor Ele disse que não chonava e agora chonou Ele disse que não chonava e agora chonou Esse é Marlon Silva, o rei da rocha falando em sentimento Abraçar meu patrão Mário Júnior MR Estúdio Gravações Abraçar minha amiga Fátima Aquele abraço Meu parceiro Manoel da Graça Agora meu maninho Perix Mix Aquele abraço parceiro Eu posso fazer o que quero Eu posso fazer o que penso Não tem ninguém que manda em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Não devo nada a ninguém Abraçar meu patrão Puro reggae Meu parceiro Manoel da Graça Meu patrão Nato Torres José Mano Silva Falando em sentimento Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade Minha liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Abraçar meu patrão Manoel da Graça Alô amor, estou ligando Quero saber de você E pra te dizer Que eu te amo Nosso romance não dá pra esquecer Alô amor, estou ligando Quero saber de você E pra te dizer Que eu te amo Nosso romance não dá pra esquecer O nosso amor É imortal Uma história real Tudo é tão lindo Junto a você Eis a chama do nosso prazer E hoje a noite Eu quero te amar Naquele mesmo lugar O nosso caso Não vai ter fim Não vai ter fim Quero você Junto a mim Alô amor, estou ligando Quero saber de você Quero saber de você E pra te dizer Que eu te amo Nosso romance Vai que gravar Meu parceiro Tamo junto Quem foi que disse que o homem não chora? Quando a mulher Quando a mulher que ele amava Vai embora De repente em sua vida Tudo vai pro espaço Beijos e carícias que não vai voltar Os planos e sonhos jogados pro ar Dois corações partidos em pedaços Agora Agora Tão sozinho E diz o que faço Quando a saudade Aperta Ele bebe e chorar Porque a mulher que ele amava Foi embora Não é feio um homem chorar Por amor Quando a saudade Aperta Ele bebe e chorar Porque a mulher que ele amava Foi embora No peito ferido Morrendo de amor Quem foi que disse que o homem não chora? Quando a mulher que ele amava Vai embora De repente em sua vida Tudo vai pro espaço Beijos e carícias que não vai voltar Os planos e sonhos jogados pro ar Dois corações partidos em pedaços Agora Tão sozinho E diz o que faço Quando a saudade Aperta Ele bebe e chorar Porque a mulher que ele amava Foi embora Não é feio um homem chorar Por amor Quando a saudade Aperta Ele bebe e chorar Porque a mulher que ele amava Foi embora O peito ferido Morrendo de amor O peito ferido Morrendo de amor Se é mais nosso O rei da rocha Falando de sentimento Papai Simbora Em nome de Tec Distribuidora De Juca Serpa Cerveja Cerveja Me maltrato Me maltratou Usou enquanto quis Ainda vim perguntar Se um dia eu fui feliz Fui feliz Não deu valor Não deu valor na gente Tudo se perdeu Você não foi a Julieta E eu não fui o meu A nossa história de amor Teve começo e fim Palavras não curam a mágoa Que deixou em mim Em nome de Ferreira Celulares Meu parceiro Tchoba Tamo junto As vezes nem sempre é como a gente quer Não dá pra entender o coração de alguém E não gostar de ninguém Me fez Me fez de palhaço Me jogou no chão Me enfeitiçou Te dei meu coração Me maltratou Usou enquanto quis Ainda vim perguntar Se um dia eu fui feliz Fui feliz Não deu valor na gente Tudo se perdeu Você não foi a Julieta E eu não fui o meu A nossa história de amor Teve começo e fim Palavras não curam a mágoa Não deu valor na gente Tudo se perdeu Você não foi a Julieta E eu não fui o meu A nossa história de amor Teve começo e fim Palavras não curam a mágoa Que deixou em mim Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade O vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada E ela acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade O vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vacaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é Saber que ela não vem Se a sofrência que você quer Pois torne papai Semar no cinco reino a rocha Fazendo você chorar Pode beber! É novo dia O que essa mina tem Pra me deixar assim Meu bem Eu não consigo entender Só que você No pensamento me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar Na sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo Com essa história de distância Pra quem tem medo Se o amor chegou sem avisar Que tá batendo aqui Abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus Um presentinho Olha aqui tá segurando a minha mão Não solta não Não solta não Vou me belisca Pra saber ser coisa da imaginação Eu pedi pra Deus Um presentinho Olha aqui tá segurando a minha mão Não solta não Não solta não Vou me belisca Pra saber ser coisa da imaginação Onde hotel Padre Cícero Restaurante da Cortina Em São Vicente Ferreira Aquele abraço Meu parceiro tênis da van Transporte e turismo Melhor de Cajapió Eu não sei O que que essa mina tem Pra me deixar assim Meu bem Eu não consigo entender Só vem você No pensamento Me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar Na sua boca nem preciso dizer Nada Eu só quero beijar Então acaba logo Com essa história de distância Pra que ter medo Se o amor chegou sem avisar Tá batendo ali Abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus Um presentinho Olha aqui tá segurando a minha mão Não solta não Não solta não Vou me belisca Pra saber ser coisa da imaginação Eu pedi pra Deus Um presentinho Olha aqui tá segurando a minha mão Não solta não Não solta não Não solta não Vou me belisca Pra saber ser coisa da imaginação Fala meu maestro P10 Fala meu parceiro Tamo junto MR Estúdio Gravações O melhor da baixada É o parceiro Mário Júnior Aquele abraço parceiro Se a sofrência que você quer Come papai Mas não se ocorre da rocha ao vivo Simbora É nome de hidralique É sua internet aqui Na região de São Vicente Cajapião Você já sumiu da minha vista Mas não só me da cabeça O apelido que me deu Sou fechar os olhos Pra te ter aqui Mas tenho medo de dormir E acorda sem você Mas sei que logo o passe vai passar O estágio que eu bebo e choro Onde a saudade fica mais doída Mas parei no nível que eu imploro Pra você não vale recaída Tô ligando pra pedir Tô ligando pra pedir Deixa eu dormir aí só hoje Quebra essa pro seu preto A gente faz amor gostoso Tô embora cedo Tô embora cedo Vai passar o estágio que eu bebo e choro Quando a saudade Quando a saudade fica mais doída Mas parei Mas parei no nível que eu imploro Pra você não vale recaída Tô ligando pra pedir Tô ligando pra pedir Deixa eu dormir Deixa eu dormir aí só hoje Quebra essa pro seu preto A gente faz amor gostoso A gente faz amor gostoso